Olá amigos do canal, mais uma vez sejam bem-vindos, vou trazer para vocês hoje a história, o conto do compadre da morte Eu espero que vocês gostem, se gostarem, comentem aí, se inscrevam em nosso canal Para que o nosso canal cresça, não esqueça gente, de ativar o sininho, para vocês estarem recebendo novos conteúdos E também, se vocês tiverem um caos, uma história, algo que vocês presenciaram, alguém contou a vocês Mandem para a gente no nosso blog Essa é a história de um homem que tinha tantos filhos, que ele não havia mais ninguém para chamar, para ser padrinho de seus filhos Vai que lhe nasceu mais um menino O homem então montou em seu cavalo e saiu à procura de um padrinho ou uma madrinha para a criança Na curva da estrada, deu de cara com a morte Mas o homem não ficou com medo e convidou a morte para ser madrinha de seu filho A morte aceitou No dia do batizado, depois da cerimônia, a morte chamou o homem num canto e disse Quero dar um presente para o meu afilhado E penso que o melhor presente é enriquecer o pai A partir de hoje, você vai botar anúncio que é médico Toda vez que for visitar um doente, vai me encontrar Se eu estiver ao pé da cama, pode receitar até água que o doente ficará bom Mas se eu estiver na cabeceira, não pegue o doente, porque esse é meu, esse eu levo E assim foi O homem botou anúncio que era médico e logo ele enriqueceu Não errava uma Chegava na casa do doente Se encontrasse a morte ao pé da cama, dizia Esse eu curo Mas se a encontrasse na cabeceira, dizia Podem preparar o caixão O homem nadava em dinheiro Até que um rei muito poderoso e cruel Com quem não lhe fazia as vontades Chamou o homem Seu filho, o jovem príncipe, estava muito doente O homem chegou e viu a morte na cabeceira do príncipe O homem ficou desesperado, pensando na fúria do rei se o príncipe morresse Chamou os criados e pediu que virassem a cama Botando a cabeceira no lugar do pé e o pé no lugar da cabeceira A morte foi embora da nada E o príncipe se salvou Tempos depois, a morte apareceu ao homem e disse Compadre, vim lhe convidar para jantar comigo O homem ficou desconfiado e disse que aceitaria o passeio Mas se a morte jurasse que o traria de volta E a morte jurou Depois pegou a mão do homem e fez um gesto mágico Quando o homem deu por si, já estava no castelo da morte Era um lugar grande, sombrio, nefausto Os dois jantaram e depois a morte mostrou o castelo ao compadre Estavam nessa visita quando passaram por uma grande sala cheia de velas Velas de todos os tamanhos, grandes e pequenas Umas já se acabando, outras pareciam que tinham sido as naquele momento E algumas já iam pela metade O homem perguntou o que significava aquilo e a morte respondeu Cada vela dessas é a vida de um homem As que estão grandes e parecem que acabaram de ser acesas É o início da vida A vela vai se acabando até desmanchar, então é a morte O homem ficou curioso e perguntou sobre as velas de seus amigos E a morte foi mostrando Este aqui é fulano, respondia a morte E está se acabando E este é cicrano e ainda vai viver muito Até que perguntou pela sua vela E a morte mostrou um cotoquinho de vela quase se apagando Mas eu estou morre, não morre? É isso mesmo, compadre Eu lhe trouxe para já deixá-lo aqui Mas como você me fez jurar que eu o levaria de volta, assim farei Dizendo isso, a morte fez um gesto mágico E o homem se viu cercado no seu leito por parentes chorosos Na cabeceira da cama, lá estava a morte E o homem pediu Morte, minha comadre, eu quero que você jure Que só me leva depois de eu rezar um pai nosso Você jura? Juro, respondeu ela E o homem começou Nosso que estás no céu E se calou A morte disse Continue a oração, compadre Morte, eu disse para você Me levar só depois que eu rezasse um pai nosso Mas não disse quanto tempo Eu ia levar para rezar esse pai nosso A morte foi embora furiosa O tempo passou O homem ficou velho Estava passeando por uma de suas propriedades Onde havia um jardim que ele amava muito Quando o homem chegou lá Ela viu que os bichos quebraram a cerca e destruíram o jardim O homem ficou desolado O homem ficou desolado e disse Quem me dera a morte me levasse para eu não ver uma desgraça dessas Nem bem terminou de falar A morte pulou em cima dele e o levou A gente, moral da história A gente pode enganar a morte uma, duas vezes Mas na terceira É enganado por ela É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Comentem aí Um grande abraço a todos E até a próxima